Olá, semana começando e aqui o esporte total desta segunda-feira pela Terceira Via TV, o canal do grupo Terceira Via de Comunicação. E a gente começa agradecendo o carinho da audiência do advogado Ronald Policani, auditor do TJD da Liga Campista de Desportos, e Edgar Berenzê, em Macaé, além da jornalista Silvia Salgado. Desde ontem são conhecidos os semifinalistas da Taça Rio, são eles Fluminense e Bangu, Vasco da Gama e Fluminense. E depois de amanhã, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, jogam Fluminense e Flamengo, com o Tricolor jogando pelo empate. No dia seguinte, ainda no Maracanã, vão jogar Bangu e Vasco da Gama, com o time da Zona Oeste e o Bangu, vejam bem, jogando também pelo empate. No fim de semana, a última rodada da Taça Rio começou com a vitória do Bangu sobre o Vasco. Foi sábado, em São Januário, por 2x1, de virada. Tiago Reis, novo xodó da galera de São Januário, fez 1x0, aos 42 minutos do primeiro tempo, após uma defesa parcial do goleiro do Bangu. Os gols vocês estão vendo na TV Fergie. O Bangu empatou com o Anderson Lessa, bom jogador atireiro, aos 10 minutos do segundo tempo e virou aos 47, já nos acréscimos, final festa dos torcedores do Bangu, em pleno São Januário e decepção da torcida do Vasco da Gama. Mais uma vez, atirou objetos no treinador Alberto Valentim, os torcedores do Vasco, em protesto às substituições que foram feitas por ele durante o jogo. Mas ontem à tarde aconteceu, no Maracanã, por exemplo, um jogão velho clássico centenário, Fla-Flu. Flamengo abriu 3x0 no Fluminense, gente, com gols de Bruno Henrique duas vezes e Gabriel Gabigol 3x0. A impressão que se tinha era que o Flamengo ia chegar realmente a uma goleada com facilidade. O Fluminense não colocou o time titular em campo. Mas acabaram os tricolores reagindo e descontando com Dodd aos 18 do segundo tempo e João Pedro de cabeça aos 26 minutos. No finalzinho do clássico, o tricolor pressionou e alguns jogadores se estranharam em campo. O Pablo Diego acabou expulso aos 49 minutos e logo depois o árbitro deu por encerrada a partida. No estádio, Alair Corrêa, em Cabo Frio, os donos da casa precisavam vencer o Madureira para irem às semifinais da Taça Rio. O árbitro da partida, pois é, anulou dois gols da Cabo Friense e o jogo terminou em 0x0. Resultado, Madureira salvo de ir para a seletiva. E isso se o americano tivesse vencido o Botafogo no jogo disputado em Bacaxá. Aliás, o glorioso de campos até que encerrou sua participação no campeonato da Série A de uma forma muito honrosa, empatando com o Botafogo em Bacaxá por 2x2. Vocês estão vendo também os gols da partida. O Botafogo saiu na frente com o Alex Santana, aos 4 minutos do segundo tempo. Mas o Cano correu atrás do prejuízo e Romário de cabeça empatou aos 13 minutos. Aos 25, o Botafogo ficou outra vez à frente do placar com o Rodrigo Pimpão, que bateu rasteiro no canto sem chance de defesa para o goleiro Luiz Henrique, que ainda tentou tirar com o pé, mas não conseguiu. Mas a tarde era do Romário que, mais uma vez, de cabeça, testou firme para deixar tudo igual no placar do estádio Elcir Rezende de Mendoza. Final, americano 2, Botafogo também 2. No segundo bloco, a gente fala dos outros jogos de ontem pelo Campeonato do Rio de Janeiro. Decepção ficou por conta do Volta Redonda, que foi goleado lá no Estádio da Cidadania, lá mesmo na Cidade do Aço, goleado pelo Boa Vista. Volta Redonda ainda tinha chance ainda de também ir às semifinais. Daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco deste programa. Segura aí, pá e bola! Tchau, tchau!